Fala, gente! E aí, tudo bom? Vamos lá, mais uma rotina, um resumidão, né? Hoje a gente veio falar de festa junina. Todo vídeo que a gente vai fazer agora, noite, a gente escolhe um tema, eu acho que é mais legal, o que a gente passou. Oi, gente! Faz tempo, né? Faz mais de uma semanita. Bem mais! Pessoas, como a gente começou a festa junina aqui, eu acho que no Brasil inteiro, lógico, né? É. A gente foi numa festa junina aqui na nossa região, na nossa cidade londrina. A gente não é bom falar igreja, né? Que foi. Ou você quer falar igreja? Não, a igreja não fez isso. Não? Não. Então fala o que aconteceu. Gente, bom, fomos no bingo na sexta-feira, não ganhamos nada, ganhamos só um colarzinho. Ganhamos um colarzinho, tá bom. Tá bom. É, mas nós não ganhamos mais mil, pessoa também não ganhou. É, mais mais... Era um prêmio de, o primeiro prêmio era oito quinto, oito mil, o segundo prêmio cinco mil, o terceiro três mil e o quarto era mil, né? Era mil. Cara, um cara na minha frente, sentado na minha frente, ganhamos cinco mil lá sozinho. E cara, tudo sozinho, né? Tudo sozinho. E nós ficamos lá. E a carteira era cinquenta pau, então a gente gastou cem conto. Não, aí o que aconteceu? Aí a gente comprou as fichinhas, né? Só que eu não comi nada, porque eu tive um piriri, passei mal. Daí resolvemos passar na peça junina no sábado que eu tava melhor, daí, né? Ai, gente. Cara, tudo caro. Tudo caro. Tudo bem, se for caro e bom. Gostoso, tudo bem, mas assim, tudo industrializado. Aí fui pegar um cachorro quente, bem louca eu, né? Já tava tudo zicado, ainda fui comer um cachorro quente, mas ainda bem que eu não comi. Aí aquele sanduíche desse tamanho, maçudo, aí colocaram uma salsicha, não colocaram um molinho, jogaram... Não, jogaram uma colherzinha que eu vi de molinho. Não sei, né? Porque no meu tinha nada. É... umas batatas palha, mordi o pão, gente, pão de leite, por fim. Não, pelo amor de Deus. Esfarelando em gosto, assim, já de que já tava passado do pão, eu dei uma primeira mordida, na segunda eu falei, ah, não vou comer. Nossa, gente. Aí eu... Não vou comer, senão vai azedar. Passei pro Gustavo. Peguei o pão pra ver mesmo, se era... Meu, não pode, gente. Agora, tipo assim, a gente ficou na dúvida, assim, se é pão comprado ou é pão de doação, cara? Pra ajudar a igreja, o pessoal vai lá, uma padaria, ó, vou doar isso aqui de pão. É, mas daí, meu, doa coisa decente, né? É, ô louco. Mas eu soube que é comprado. É comprado? É. Gente, o pão é... Velho, pão velho, 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 azedo, ruim. Eu já tava com aquele gosto de azedado da massa, sabe? Aí eu tirei essa artista da vida, coloquei na minha e comi meu pão, meu pão tava bom. É, porque também tava bom. Aí eu comi um espetinho, nessa brincadeira foi 40 pau. Não, espetinho 10 conto, não sei quanto é na sua região, pô, mas 10 conto vem 4... Eu não sei, gente, se é uma festa... Gente, assim, ó, eu acho tudo bem, tem que arrecadar fundo, eu concordo, mas tem que ser justo também, né? Aí eu fui comprar lá uma pra acabar com as fichinhas, pé de moleque, fui comer o pé de moleque hoje, meu Deus, gente. Pé de moleque. Tava queimado o açúcar, tava com gosto de queimado. E a gente gosta tanto de festa junina, mas... Os amendoim, tudo murcho do pé de moleque. Mas não deu certo essa festa junina desse ano. Mas agora, mais pra frente, julho, vai ter a festa junina lá na igreja de onde a gente frequenta, que é a Santa Rita de Cassi, né? É, vamos ver. Tomara que esteja bem. Ah, e a outra festa junina que a gente foi, do pastel? Ah, a outra festa junina no semana anterior, num colé, numa outra igreja. Gente, o pastel, o cara pegou, o pastel, colocou uma fatia de queijo. Meia, né? Meia, né? A fatia cortou no meio. É, porque o pastel era pequeno, assim. Era assim, pastel, mais ou menos. Não, era menor, metade desse tamanho, ele era quadradinho, assim. Cru? Gente, eu não sei, a gente não tá dando sorte. Aí eu fiquei olhando, porque a gente também tá vendendo pastel, né? É. Meu, o cara faz um pastel assim, sem encher nenhum. Pastel cru, ruim, a gente foi lá pegar pra experimentar, né? Pra comparar com o nosso pastel. Achando de vender. Quanto que era? Cinco? Era... Não, era um pouquinho... Seis, cinco, seis. Não era dez? Não, não, não era dez, não. Era cinco ou seis. Acho que era seis reais. É o preço do nosso. É. Cara, a fila é gigante comendo pastel. Ih. Noi faz um pastel desse tamanho, recheadaço. Cobre a nove reais. Tá vendendo, mas não igual o veneno. Tudo bem, se a gente abre o nosso pastel numa festa junina... Ah, ia arrumar. Mas não dá conta. Não, porque é muito bom. Então, isso é a nossa revolta com a festa junina desse ano. Tomara que agora, que a gente vai a semana que vem em outra aqui. A da Santa Rita deu tudo certo. Caiu a iluminação. Chica. Oh, meu Deus. O que é isso? A luz é improvisada. Crenço, que susto. Eu sou muito bom cortar o vídeo. Muito obrigado a gente do vídeo. Amanhã tem mais, se tiver alguma coisa diferente. Senão a gente volta daqui uns três, quatro dias. É, amanhã que te dá uma coisa legal pra contar pra gente. Ou a gente, todo dia, a gente faz um vídeo, como eu falei, de algum assunto aleatório que tá acontecendo no Brasil, no mundo, certo? É, é. Falou, valeu. Tira.